Bom dia, pessoal. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer a resolução da lista 4 de exercícios. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Prontinho, então vocês devem estar vendo a minha tela agora. Tá? Então, como sempre que eu vou fazer, eu vou pegar os exercícios aqui, um a um, e ir resolvendo com vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, ou quiserem apontar qualquer erro que eu estiver cometendo, porque é bem provável que eu faça um ou outro, aí vocês me interrompem aí. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com... tentando, né? Tentando rodar os testes e ver se pelo menos as coisas estão compilando, né? Então, vamos rodar o stack test aqui. E ele já começa a dar esse monte de erros aqui, que inclusive vários de vocês perguntaram, né, no Discord, o que é isso que está acontecendo? Alguém sabe o que está acontecendo? Então, vamos dar uma olhadinha em cada um desses erros. Ele fala o seguinte, olha, essa função aqui, toBull, recebe um booleano e devolve um booleano, ou toBull, que recebe um inteiro e devolve um booleano, que recebe um float e devolve um booleano, ela não está no escopo, né? Ela não existe ou ela não foi importada ou adquirida. Se a gente for lá para o enunciado, logo no início, o enunciado já avisa para a gente, olha, seu código não vai compilar logo de cara, você vai precisar implementar pelo menos o básico do exercício 5. Vamos dar uma olhadinha aqui para o exercício 5. Ele fala o seguinte, considere uma classe de tipos chamada booleanable, composta pela função toBull, que é justamente a que a gente está recebendo o erro, né? E essa classe de tipos tem a função de definir uma conversão de um tipo qualquer para um booleano. Implemente instâncias dessa classe para os tipos booleano, inteiro, float, string e lista de string, conforme essas regras do PHP aqui, né? O que quer dizer classe de tipos? O que quer dizer essa função e essas instâncias? Vamos voltar para o nosso código aqui. E eu já coloquei aqui, esse aqui é o exercício 5, né? Eu já coloquei da página que está ali no enunciado as regras de conversão do PHP para a gente fazer. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar essa classe toBull, que o enunciado peste para a gente. Então, vamos criar essa classe. Para criar uma classe, tem essa palavra reservada aqui. Class, o nome da classe. E o que essa classe vai ter é simplesmente uma função toBull, que dado o valor do tipo A, devolve um booleano. O que eu estou criando com isso aqui, quando eu faço isso aqui? Eu estou criando uma classe de tipos, ou seja, eu estou criando um conjunto de tipos que eu posso usar mais tarde com uma restrição, por exemplo, em uma função. Então, mais tarde, eu posso criar uma classe aqui, desculpa, criar uma função chamada foo, que eu vou falar, olha, ela recebe um cara do tipo booleano na boca. Se eu escrevi direito, né? Que é um tipo A. E essa minha função vai receber um cara do tipo A e vai devolver um booleano, por exemplo. Aqui tem uma implementação da minha função foo aqui, né? Que faz qualquer coisa aqui. Então, olha só o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, qualquer tipo que pertencer a essa classe de tipos, ou seja, que estiver dentro desse conjunto de tipos boolean, ainda não tem nenhum, né? Só declarei que existe esse conjunto, mas não coloquei nenhum cara ali dentro. Então, para qualquer tipo A que pertence a esse cara, eu posso passar esse tipo A para dentro dessa função foo, e ela vai ser capaz de devolver um booleano. É isso que eu estou dizendo. A gente já viu essas restrições em outras funções, né? Então, por exemplo, quando a gente olhava a função... Então, se a gente olhar a função divisão, por exemplo, que é o barra, ele fala, olha, a divisão é qualquer tipo que faça parte da classe de tipos fractional, ou seja, que esteja dentro desse conjunto fractional, você vai me passar dois valores deste tipo, e eu vou devolver um terceiro valor, que é a divisão de um pelo outro, né? Mas tudo isso eu estou fazendo sem dizer exatamente qual é o tipo. Eu só estou dizendo o seguinte, este tipo tem que fazer parte desta classe de tipos fractional. Mas o que será que o tipo fractional aceita fazer com ele, né? Opa! Aqui não é T, né? O que eu quero? Eu quero o I de info, né? Olha só o que a classe fractional tem. Olha, ela permite que eu faça a divisão, ela permite que eu calcule o recíproco, no que é o inverso, né? Um sobre o próprio número. Permite que eu faça a conversão de um racional para um fracionário. E se eu quiser implementar qualquer... uma instância, né? Ou seja, eu queira dizer, para um tipo específico que ele faz parte dessa classe de tipos, eu preciso declarar, no mínimo, uma função que ensina como converter um racional para um fracionário e a função recíproco ou, de maneira equivalente, a função divide. E aí ele implementa uma em função da outra. Então, a classe de tipos, ela nada mais é do que um conjunto de tipos que sabem responder algumas funções. Nesse caso, para a nossa classe de tipos boolean, ela sabe responder a função toBool. Então, dado um valor do tipo A, eu sei converter ele para booleando. Só isso que ele está querendo dizer aqui. E aí o enunciado fala mais para a gente, né? O enunciado fala para a gente que eu tenho que fazer uma instância desse cara para booleano, para inteiro, para float, para string e para lista de int. Até alguém perguntou, né, no Discord, como é que eu faço para declarar uma função que recebe todos esses tipos ao mesmo tempo e cada hora um diferente, né? Como é que você faz isso? Então, para fazer isso, a gente faz isso criando uma nova instância. Então, uma palavra reservada para fazer isso é instância. Então, eu falo o seguinte, instância booleanable, que é a classe para a qual eu quero declarar uma instância. E a gente começa, por exemplo, com booleano. É o primeiro da lista que a gente tem, né? Que é mais fácil. E aí, para declarar a instância aqui nesse caso, eu tenho que falar, olha, é um toBool que recebe com o valor, com booleano B e devolve um tipo booleano. No caso, o booleano é fácil, né? Eu posso fazer isso aqui. ToBool B recebe B. Se eu receber true, eu devolvo true. Se eu receber falso, eu devolvo falso. Só que essa implementação, essa função toBool que recebe um valor e devolve esse próprio valor, é uma função que já é comum. É uma função que tem até um nome, né? É a função identidade, né? Então, a função identidade, ela tem essa cara aqui. Identidade de A, recebe A e devolve A, né? Então, eu posso simplesmente, ao invés de escrever tudo isso aqui, eu posso chegar e falar o seguinte, toBool é igual a função identidade. E está resolvido. Então, se eu agora for e rodar o... tentar rodar os testes, tentar rodar a compilação, aquele erro, pelo menos para booleano, vai ter parado de acontecer. Mas agora, eu tenho que fazer para o resto, né? Porque ele não sai do pad. Então, booleano inteiro, int, float, string, int. Então, vamos fazer para os demais. Então, instance, booleanable, de inteiro, where, toBool, igual, undefined. Por enquanto, eu vou colocar tudo com undefined, depois a gente vai passar para preencher cada um deles, né? O próximo vai ser para float, toBool undefined, para a gente ver como é que a gente vai implementar isso. Vou até colocar isso aqui, porque isso aqui está toda hora igual. O próximo que ele pede para implementar é o para string. Finalmente, é... o para e efe de inteiros. Então, isso aqui ainda eu vou precisar implementar, vai falhar nos testes, né? Eu sempre metei o booleano porque era trivial, mas pelo menos agora eu devo conseguir compilar, né? Vamos ver se agora isso aqui compila, pelo menos. Tá. Então, agora ele está dando um outro erro, deixa eu começar aqui para o início. Tá. O que ele está reclamando agora é o seguinte, né? A gente tem vários tipos aqui dentro, então, como com a implementação vamos dizer assim, só para preencher espaço, tem uma implementação um dummy aqui, né? Um negócio postiço aqui no meio. E ele está reclamando que ele não está conseguindo entender esses tipos, né? Porque está faltando pedaço. Então, vamos passar por todos esses data aqui que estão faltando pedaço e ver qual é o erro que eles estão dando. Então, vamos para o primeiro aqui, né? Então, deixa eu... deixa eu limpar isso aqui. Vamos para o primeiro erro e resolver um 1. Então, o primeiro é... cadê? Nossa, tem bastante erro. 29, 46, 43, 40, 37 aqui. Tá. Tá, ele não está encontrando os triângulos aqui, né? Vamos ver esse primeiro exercício. Primeiro exercício... vamos passo a passo para a gente tentar compilar tudo de uma vez. Então, dizer alguma função é triângulo ABC que retorna verdadeiro caso os comprimentos de ABC possam formar um triângulo ou falso, caso contrário. Essa função deve aceitar pelo menos inteiros, floats e doubles. Então, vamos lá. Temos a nossa função é triângulo aqui. Vamos primeiro definir o tipo dela. O enunciado fala que ele tem que aceitar inteiros, floats e doubles. Então, eu posso criar uma função que seja assim. É triângulo que recebe ABC, né? Então, float, 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 bool. Eu não posso criar uma função assim porque essa função não aceita doubles. Então, tem que colocar alguma variável de tipo aqui, né? Vamos chamar aqui de A e A. Agora, ele aceita qualquer coisa, né? Ele aceita inteiros, doubles, floats, mas ele aceita strings, aceita qualquer coisa, né? Então, tem que restringir essa variável. Então, a gente tem aqui uma classe de tipos que é a classe dos números. Então, eu posso falar, olha, quero restringir para que esses, essas variáveis de tipos, elas só aceitem números. Inteiros, floats e doubles são números, então, eles vão entrar aqui. Então, faz todo sentido. A gente vai precisar colocar um pouquinho mais de detalhe no tipo, mas vamos esperar ele reclamar antes de fazer isso. Como é que eu sei se dados os lados de um triângulo A, B e C ou de um candidato a triângulo, se ele é triângulo ou não? A gente tem primeiro a desigualdade triangular, né? Que a soma de qualquer dois lados tem que ser maior do que o terceiro lado, né? Para qualquer combinação. E a gente tem também que a diferença entre quaisquer dois lados tem que ser menor do que o terceiro lado. Então, a gente vai basicamente fazer, implementar essa regra aqui, a desigualdade triangular, né? Tanto da soma quanto da diferença absoluta dos dois. Então, vamos começar. A primeira, vamos fazer o seguinte. O valor da diferença absoluta de B menos C tem que ser menor do que A. além disso, o A tem que ser menor do que o B mais o C. E aí, agora, basta repetir esse cara para as outras combinações, né? Então, a gente tem aqui o B com C, então, esse aqui vai ser o A com o C e o B, o B com o A e o C. E, finalmente, a última combinação aqui é A menos B tem que ser menor do que C, C tem que ser menor do que A mais B. Sobrou um E aqui, né? Então, é isso, né? A implementação é essa. Mas agora ele está reclamando de alguma outra coisa também. Então, se a gente olhar aqui, a gente está usando o menor, né? Nem todos os números podem ser comparados com menor ou maior, né? Então, um exemplo de um número que não pode ser comparado com menor são os números complexos, né? Não existe uma relação de ordem entre os números complexos. Se você pega um número complexo X e outro Y, você não pode dizer que X é menor do que Y, né? Não existe essa relação. Então, além de ser um número, aqui, a gente precisa colocar mais uma restrição nessa variável de tipos. A gente precisa dizer que tem que ser um número e, além disso, tem que ser algum tipo que eu consiga comparar pela ordem, né? Então, tem que ser um tipo que tenha instâncias de num e ordem. Agora sim, né? Ele parou de reclamar aqui e não dá mais esse problema, né? Então, feito o primeiro exercício. Vamos para o segundo exercício. O segundo exercício fala o seguinte, crie um tipo de dados algébrico tipo triângulo, a casca dele já está aqui para a gente preencher, tem quatro possíveis valores, escaleno, isósceles, equilátero, ou nenhum, como instância padrão para show. Desenvolva uma função que determina triângulo, depois recebe A, B e C que determina o tipo do triângulo formado pelos comprimentos A, B e C. Essa função deve funcionar para pelo menos inteiros, floats e doubles. De novo, a restrição que a gente tem é a mesma da acima, né? Os valores que essa função de determinar triângulo vai poder receber são os mesmos que tinham ali em cima. Mas vamos primeiro definir o tipo de dado algébrico. Então, meu triângulo pode ser escaleno, pode ser isósceles, pode ser equilátero, ou pode ser nenhum. Esse dame eu posso tirar fora, né? Só estava aqui para ocupar o espaço. Pronto, definimos o ADT. Agora a gente precisa definir a função determinar triângulo, né? Então, a função determinar triângulo, então, só para lembrar, ela recebe a, B e C. Então, vamos lá. Determinar triângulo recebe a, B e C. A restrição, a restrição do determinar triângulo é que o A, B e C tem que ser números. Só um detalhe que fizeram essa pergunta para mim diretamente, não foi no canal do Discord, que é importante não confundir. esse A aqui que eu estou usando, faltou um A, né? Esse A aqui que eu estou usando, aqui, para variável de tipo, ele não tem nada a ver com esse A daqui. Esse A aqui, eu poderia chamar de X, por exemplo. não tem relação alguma com esse A. Isso aqui é uma variável que vai receber um valor. É uma variável do tipo X que vai receber um valor. Então, por que que a gente às vezes coloca assim, né? É tudo A, B e tal. É uma convenção, simplesmente. Como esse tipo, eu não sei nada a respeito dele, além de que ele é um número. Não faz sentido eu chamar de, por exemplo, para inteiro, ou F de float, ou D para double, a gente coloca A, B, C, porque é simplesmente uma letra que é uma variável de tipos que eu não sei nada a respeito. Mas não confundam. Esse A é uma variável de tipos, é uma variável que vai representar um tipo e esse cara aqui, esse A, é uma variável que representa um valor de um determinado tipo. Qual que é o tipo do valor de A? Também é A. São As diferentes. Então, não confundam um A com o outro. Ok. Como que a gente determina se é um triângulo ou não? Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar, que a gente poderia verificar, é se é um triângulo equilátero. É fácil ver se ele é equilátero. Se A for igual a B e B for igual a C, automaticamente, se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C também. Então, é um triângulo equilátero. Então, eu posso devolver nesse caso que é um equilátero. se por outro lado A for igual ao B ou se o B for igual ao C ou se o A for igual ao C, nesse caso, a gente está falando de um triângulo isósceles, né? Qual que é a regra de isósceles? A gente tem que dois lados são iguais, né? Quaisquer dois lados são iguais. Então, A igual a B ou B igual a C ou A igual a C. Se não, se não for equilátero nem isósceles, otherwise, esse cara aqui é escaleno. Só uma questão de estilo, em geral, em raspo, a gente costuma fazer isso aqui ficar alinhado desse jeito, né? Opa, aqui é um igual só. A gente costuma fazer isso aqui ficar alinhado desse jeito. Aqui fica fácil ver qual que é o caso e tal. Então, tá. Primeira coisa que agora a gente tem que verificar. Olha só, ele está reclamando que eu estou usando igual. Estou comparando A e B por igualdade. Mas eu não disse em nenhum momento aqui que o A é um tipo que pode ter comparado por igualdade. O Paulo está perguntando do valor nenhum. Já chego lá, Paulo. Eu não disse em lugar nenhum que o cara pode ser comparado por igualdade. Então, eu preciso de uma restrição adicional aqui. Qual que é a restrição adicional? A restrição adicional é que o A também tem que fazer parte da classe de tipos E. 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 igualdade. Agora sim, você vê que ele sumiu o erro que ele estava dando aqui. O Paulo adiantou ali, né, e o valor nenhum, né? Então, a gente tinha escaliano, isósceles, equilátero e nenhum. Quando que vai ser o valor nenhum? Basicamente, o que a gente vai fazer aqui é verificar se os valores A, B e C que a gente recebeu são valores que podem formar um triângulo. porque pode ser que sejam valores que não são não são válidos para os lados de um triângulo. E para isso, a gente já tem aquela função é triângulo que a gente criou antes, né? Então, se não for um triângulo então, eu devolvo nenhum. Aqui é ele reclama de mais uma coisa, olha só. Eu falo, olha, eu não consigo deduzir que A, B e C sejam ord, ou seja, por que ele está falando isso, né? Por que eu não consigo deduzir que é ord? Porque a função é triângulo exige que você receba um cara do tipo num, do tipo A, né? Que pertence a num. Isso a gente sabe porque a gente definiu aqui o nosso tipo da função. E ele exige também que o A seja comparável por ord. Mas a gente não tem nenhuma restrição desse tipo aqui. Então, a gente pode colocar aqui mais uma restrição que esse cara aqui tem que ser ord de A. aí ele para de reclamar, né? Então, agora ele deixa. Esse triângulo, essa chamada para triângulo, a gente pode arrancar esse parênteses daqui, né? Esse parênteses aqui fica enchendo o saco e a gente pode usar aqui esse operadorzinho aqui, o nome dele é o pipe, né? Que basicamente permite a gente sumir com o triângulo. Ok. Temos uma função determina triângulo, ele recebe um tipo A que obedece as restrições num, ec e ord, recebe três valores do tipo A e devolve se isso forma um triângulo e se formar um triângulo qual é o tipo desse triângulo. Mas a gente consegue melhorar um pouco essa assinatura dessa função. Por que a gente consegue melhorar um pouco a assinatura dessa função? Vamos dar uma olhadinha a definição do tipo ord. Então, se eu perguntar aqui sobre o tipo ord, bom, ele escreveu esse monte de coisas aqui dizendo quais são as instâncias de ord que já estão definidas e tal. Aí tem um monte de instâncias aqui, né? Não vem ao caso para a gente nesse momento. O que importa para a gente é isso aqui. olha, a classe ord para um tipo A, ela tem uma restrição. Ela tem a restrição de que esse cara aqui tem que ser um ek, né? O A para ser um ord, antes de ser um ord ele tem que ser um ek. Então, a gente não precisa dizer as duas coisas, que ele é ord e que ele é ek. Basta dizer que ele é ord, porque se ele for ord automaticamente ele já vai participar da classe ek também. Por que a gente voltar aqui? Pode simplificar essa assinatura tirando esse aqui. Então, temos aqui a função determina triângulo. Tá? Pessoal, dúvidas me interrompam aí, hein? Então, vamos lá para o exercício 3 agora. O exercício 3 ele fala o seguinte, tem um ADT horário com o posto do construtor hora-minuto que recebe dois valores do tipo inteiro, um para hora e outro para minuto. Não é necessário fazer validação nenhuma sobre os índices, ou seja, você pode criar hora-minutos, hora 54, minuto 75, ele não tem problema nenhum com isso. E aí fala, implemente a função somar horário que recebe dois horários e devolve um terceiro horário. Isso nos dois horários fazendo o controle de que minutos maior que 60 soma uma hora. Então, basicamente, ele não se importa que você crie horários com números estranhos, para hora e minutos. Por outro lado, a função somar horário tem que ser capaz de fazer as quebras em minutos e horas de maneira correta. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que definir aqui o data type para somar os horários, para criar um horário. O construtor, ele já deu o nome para a gente, é hora-minuto, o construtor do nome que ele deu. Recebe dois inteiros, as horas e os minutos, e aqui você pode derivar o show you read automaticamente. Beleza. Agora, a gente tem que criar a função somar horário. A função somar horário, ele já falou para a gente, ele recebe dois horários e devolve um terceiro horário. Existe uma confusão que pode acontecer, e é bem comum, inclusive, que é a seguinte, vamos definir aqui, só para não ficar o mesmo nome aqui em cima, chamar de hora. É muito comum a gente definir o nome do tipo com o mesmo nome da função que constrói esse tipo. Por exemplo, isso aqui é muito comum de acontecer. E aí, na hora que você vem aqui no tipo da função que você vai definir, você vai colocar aqui, por exemplo, se fosse hora, você colocaria aqui hora e hora. Que hora que é esse? é esse hora aqui ou é esse hora aqui? Então, para evitar confusão, aqui a gente chamou de horário e hora minuto. Então, só para deixar claro o que está acontecendo quando você declara um data desse tipo. Do lado esquerdo da igualdade, é o nome do tipo que você está definindo. Eu estou criando um novo tipo de dados chamado hora. Do lado direito, você tem como você cria um valor desse tipo. Então, isso aqui que você está criando é uma função que recebe dois inteiros e que devolve um valor de que tipo? Do tipo hora. A mesma coisa aqui. O tipo do triângulo. Eu criei um novo tipo, o tipo se chama tipo triângulo. Como eu posso criar valores para esse tipo? Quais são as funções que constroem valores desse tipo? Aí eu tenho uma função que chama escaleno, que eu não saio de parâmetro. parâmetro nenhum. Eu tenho uma função que chama isósceles, que eu não saio de parâmetro nenhum. Uma função que chama equilátero e uma função que chama nenhum. Qual que é o tipo de retorno de cada uma dessas quatro funções? O tipo de retorno é o tipo triângulo. Então, eu tenho aqui um tipo que tem quatro valores possíveis. Aqui eu tenho um tipo que tem número bem grande de valores possíveis. Quais são os valores possíveis? São todas as combinações de um inteiro de horas e minutos, que a gente tem aqui. Então, não confundam. Do lado esquerdo, degodade, é o nome do seu tipo. Do lado direito, são as funções que constroem valores daquele tipo. Então, aqui tem que consertar. Então, aqui é horário, porque aqui é a assinatura da função, são os tipos que ela recebe. E aqui, agora, eu vou receber eu vou receber os horários que eu quero somar. Então, o horário 1 e o horário 2. Como é que eu faço para somar o horário 1 com o horário 2 agora? Cada um desses valores, horário, ele tem dois inteiros lá dentro, né? E eu quero arrancar esses inteiros lá de dentro. Qual que é o jeito que eu faço para tirar esses valores lá de dentro? O que eu vou fazer aqui é eu posso fazer um pattern match, né? Como é que funciona o pattern match? Eu coloco aqui o que eu quero casar, né? Que padrão que eu quero casar. Então, o padrão que eu quero casar aqui é hora, minuto. E aí, eu tenho hora 1, minuto, 1. Eu tenho o segundo parâmetro, que também é hora minuto. Eu tenho a hora, 2 e o outro 2. Então, olha só que interessante aqui. Agora, a gente tem os dois caras um do lado do outro. O horário é o tipo. Está aqui os tipos da função. Hora minuto é um construtor de um valor para este tipo. E eu estou fazendo o pattern match aqui de hora minuto com H1, M1 com este cara aqui. Então, eu estou casando este inteiro com H1 e este inteiro com M1. Este inteiro com H2, o segundo valor, e este inteiro com M2. Faz sentido eu escrever aqui horário? Não faz, porque horário é um tipo. Então, eu poderia ter outros construtores de valores que tinham mais inteiros ou não tinham inteiros nenhum, por exemplo. Então, não faz sentido escrever isso. isso aqui causa uma certa confusão e é importante prestar atenção porque é muito comum eu definir o construtor com o mesmo nome do tipo. E se nesse caso tivesse feito isso, ele ia ficar horário aqui e horário aqui. A gente fez deliberadamente diferente para que não houvesse essa confusão. Ok. Então, como é que eu faço para somar esse horário? O que eu vou fazer aqui, primeira coisa, eu vou criar uma função auxiliar que eu vou chamar de horário para minutos. Esse cara recebe um horário e devolve inteiro e ele vai fazer o seguinte, essa função vai fazer o seguinte, ela vai receber um hora a minuto HM e vai devolver simplesmente hora vezes 60 mais minuto. então o que eu estou fazendo? Eu estou normalizando as unidades para fazer as contas que eu quero fazer, quero somar dois horários, ok, vou normalizar tudo em minutos, vou somar tudo em minutos e aí depois eu quebro de novo para horas e minutos. E aí aqui, nessa função, ao invés de fazer o pattern match desse jeito, eu vou simplesmente fazer assim, olha, eu recebi aqui o valor 1 e o valor 2. Ok. e aí, eu vou devolver como resposta um novo hora a minuto é a soma de um e do outro, eu vou chamar aqui de H e N, que vai ser as horas que eu calculei e as minuto que eu calculei, onde, o que vai ser a hora e o minuto? A hora e o minuto, nós temos aqui de novo que eu estou fazendo o pattern match para fazer com a definição de hora e minuto numa dupla, né, de uma vez só, vai ser horário para minutos de H1 mais horário para minutos de H2 esse cara inteiro eu vou fazer eu tenho que quebrar porque agora está tudo em minuto, né, todos os minutos de H1 mas todos os minutos está tudo em minuto eu tenho que quebrar agora em horas e minutos então eu vou usar a função cotrem por 60 que vai fazer o seguinte vai pegar esse valor que está em minutos vai me devolver o valor da divisão inteira por 60 e o resto o valor da divisão inteira por 60 vai ser o número de horas e o resto vai ser o número de minutos eu pego o H1 crio um novo hora e minuto e devolvo para cá, né para quem chamar essa função então com uso de uma função auxiliar usando o pattern match aqui eu consegui resolver tudo isso aqui também é um pattern match tá eu estou encaixando o resultado da função cotrem que é o restorno de uma dupla nessa dupla aqui que eu chamei de H&M usando os valores aqui tudo bem, pessoal? bom, enquanto vocês não me interrompem eu vou seguindo exercício 4 vamos ver o que exercício 4 fala crio um ADT período que tem os possíveis valores madrugada manhã tarde e noite crio uma função horário de período que recebe um horário e devolve um período que determina o período que se encontra cada horário seguindo o esquema baixo das 0h até as 5h59 é madrugada das 6h às 11h59 manhã da meio-dia às 6h tarde e das 6h até as 13h59 noite muito bem então vamos lá então primeiro vamos criar o nosso tipo de dados eu tinha a versão dame aqui criada né nosso período era madrugada manhã tarde e noite e aí a gente tem uma função horário que é o período que ele falou que a gente vai receber período e vai receber devolver desculpa né vai receber como entrada um horário e pra esse horário vai devolver a qual período esse horário pertence e aí aqui o que eu vou fazer é usar a a função que a gente criou agora há pouco né horário pra minutos pra ajudar a gente a fazer isso porque a gente tem aquelas faixas de horários ali né as faixas de horário quais que eram as primeiras 6 horas depois as 6 horas seguintes então 0 até menor que 6 né de 6 até menor que 12 de 12 até menor do que 18 e de 18 até menor do que 24 então eu vou usar esse fato que é de 6 e 6 horas pra implementar essa função da seguinte maneira eu tenho aqui o horário eu vou calcular quantos minutos né tem nesse horário horas vezes 60 mais m eu já tenho a função pra isso então eu vou chamar isso aqui de minx por exemplo que vai ser horário para minutos de hm e aqui o que eu vou fazer é se o minutos for menor do que a gente sabe que é de 6 e 6 horas cada hora tem 60 minutos então 6 vezes 60 360 então se esse cara for menor do que 360 então é madrugada e por outro lado for menor do que 720 é amanhã e por aí vai né se for menor do que 620 mais 660 dá 1080 aí é tarde e se não se não for se não for nenhum desses só sobrou o último caso que é igual a noite então como eu falei a gente tem esse padrãozinho aqui de de alinhar né e tá aí a implementação ele tá reclamando de alguma coisa aqui que tá reclamando tá a primeira coisa que tá reclamando é que faltou um S aqui bom tá feito né esse exercício em particular foi bem simples bom vamos pro exercício 5 que eu acho que é o que mais causou ao e na lista né ao menos vocês tenham dúvidas se tiverem gritem aí perguntei no chat não não tá é no exercício 5 vamos reler pra lembrar o que ele tá falando considere a classe de tipos booleanable composta pela função to boole essa classe de tipos tem a função de definir uma conversão de tipo qualquer para booleano permite a instância para os tipos tal 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 a gente já fez o esqueleto dela né tem que agora rechear conforme as regras do PHP vocês estão convertendo para booleano eu copiei o texto daquele link ele tá aqui em cima então o que que é considerado como sendo falso o próprio booleano falso quase contrário é verdadeiro isso aqui a gente tá refletindo pela função to boole então isso aqui já foi feito tá fácil a gente vai para os inteiros qual que é a regra dos inteiros é é é considerado falso inteiro zero e o menos o menos zero né a representação inteira que a gente usa no computador é a representação em complemento de dois né o inteiro então não existe o inteiro menos zero em Haskell zero é zero não tem menos nem mais é zero né então basicamente vai ser falso se for igual a zero então é falso se for igual a zero quando ele vai ser verdadeiro ele vai ser verdadeiro se ele for diferente de zero então se o booleano valor x aqui ou id inteiro né ele vai ser verdadeiro se ele for diferente de zero tá então essa aqui é a implementação mas dá pra gente melhorar essa implementação lembra que a gente falou sobre aplicação parcial de funções e seções a gente consegue melhorar essa implementação aqui deixar ela mais concisa dizendo simplesmente o seguinte isso aqui é verdadeiro se diferente de zero é isso então opa posso fazer isso aqui também né desse jeito então eu tô aplicando a função diferente parcialmente né eu tô aplicando o segundo para a função diferente no zero né isso aqui seria equivalente ao que eu escrevi antes e é uma maneira de implementar então por que que isso funciona ele é falso se ele for igual a zero ou seja ele é verdadeiro se diferente de zero então se qualquer coisa que eu recebesse for diferente de zero é verdadeiro se não é falso então tá implementado essa regra de conversão aqui e o float então a próxima regra ali da nossa colinha aqui em cima né os pontos flutuantes zero ponto zero e menos zero ponto zero ao contrário dos inteiros que usa uma representação de dois ponto flutuante se você estiver usando o padrão i3e né ele permite algumas representações que não são bem a gente não esperaria né então você tem menos infinito mais infinito mais zero e menos zero e tudo isso é representável na representação de float que a gente usa então a gente tem que verificar se o valor é zero ou menos zero então vai ser parecido com os inteiros que a gente já fez antes né então como é que isso aqui vai ficar aqui vai ficar o seguinte é um número que eu vou receber aqui um ponto flutuante f ele vai ser verdadeiro se ele for diferente de zero até aí igual que a gente fez pra inteiro né a gente poderia até fazer aquela simples coisa que a gente fez em cima mas a gente tem que verificar o menos zero também e é aqui que mora a maracutaia se eu escrever ele tem que ser e diferente né de menos zero por exemplo esse menos zero quando você compilar o seu código ele vai ser otimizado pelo compilador isso aqui vai virar zero porque zero é igual a menos zero então ele vai virar zero então você não vai estar comparando com o menos zero que você esperaria ele vai virar isso aqui no final isso aqui é igual a simplesmente você apagar essa parte aqui né porque é uma cópia então isso aqui desse jeito não está correto o que a gente tem que fazer é usar uma função especial que se chama is negative zero isso não é uma função específica de Haskell é uma função que existe em qualquer linguagem de programação que você for procurar você vai encontrar o equivalente a isso talvez seja uma função talvez seja um operador talvez seja uma outra coisa mas toda a linguagem de programação vai ter algo parecido com isso que vai te devolver se um valor de ponto flupante é zero negativo ou não então é negativo zero isso aqui é equivalente é igual a zero eu quero a versão negada disso né então faço not x negativo zero de f então notem que é a mesma implementação do inteiro diferente de zero nessa primeira parte diferente de zero e nesse caso diferente de menos zero que é o que a gente está fazendo aqui tá essa história aqui de floats ela também deu uma certa confusão na comparação de de floats como floats são intrinsecamente aproximações você não pode comparar normalmente o resultado de duas contas por igualdade você tem que colocar uma comparação que considera uma certa aproximação porque senão se arrisca a igualdade nunca ser verdadeira bom no caso do zero aqui está feito ok bom próximo a string vazia e a string zero se a string for vazia é falso e se for uma string que não é vazia mas contém o zero também é falso então vamos lá vamos botar essa regra aqui eu recebo uma string s essa string ela não pode ser vazia para ver se algo é vazio tem a função não né a função não funciona para qualquer lista a string é uma lista de caracteres então então load s vai me dizer se ela é vazia ou não mas eu quero que ela não seja vazia então note load s então o primeiro ponto a string vazia e a string zero então ela não pode ser vazia e a string tem que ser diferente de a string contendo zero então e finalmente lista de inteiros né é a string vazia uma array sem elementos né então uma lista vazia então é falso o tipo especial null que é a outra regra que tinha lá a gente não tem null né em raspa então não faz sentido essa regra pra gente que estava lá na página e o objeto simple xml ali que também está fora do contexto pra gente então basicamente é a última regra que sobrou aqui pra gente fazer a conversão uma array sem elementos então basicamente eu tenho que ver se uma lista de inteiros aqui que eu vou chamar de xs não tem elemento nenhum então note o xs isso aqui a gente pode simplificar né usando a notação point free que é a favorita né do professor Fabrício mas nesse caso fica até mais bonitinho tira o xs note null desse cara e com isso está feito o exercício 5 então de novo reforçando o que a gente comentou no início da aula o que é tudo isso que a gente fez aqui né eu tenho várias implementações da mesma função e cada uma se você observar o tipo é diferente então por exemplo eu defini a classe de tipos booleanable a então ela tem uma função que é de a pra booleano to bool que é de a pra booleano aqui o a vale booleano então essa função é de booleano para booleano aqui o a vale int essa função é de inteiro para booleano aqui eu tenho float então essa função é de float para booleano aqui string para booleano e aqui lista de inteiros para booleano então dessa maneira a gente consegue fazer uma implementação de uma função que tem o mesmo nome mas que a depender do parâmetro dela ela tem uma implementação diferente então com isso você consegue fazer uma um polimorfismo né polimorfismo paramétrico dependendo do tipo do parâmetro você escolhe uma implementação diferente e você pode ter implementações aqui bem diferentes por exemplo a do float é bem diferente da implementação por exemplo do booleano tá tudo bem pessoal bom então vamos continuar professor no caso eu não quando eu fiz a lista eu não considerei o zero negativo isso vai tirar ponto mas tipo ele passou nos testes isso tira ponto ou não pode ser que os testes fechados tenham o zero negativo lá dentro né e aí se tiver esse exercício vai acabar sendo sendo penalizado né essa história do zero negativo ela é assim é uma pegadinha que que pega bastante gente até gente que já tá bastante tempo acostumado usando linguagens assim né isso não é uma questão de ráscoa especificamente né é uma questão de da representação de pontos voltuantes em computadores então algo que você poderia tropeçar na linguagem que você tá mais com medo a programar se você não soubesse disso também né então eu vou falar com o monitor pra ele levar em consideração isso durante a correção a princípio era pra isso ter sido mais explícito no no enunciado que eu vou anunciando então eu vou falar com ele sobre isso tá é mais perguntas sobre isso não então tá então vamos pro próximo exercício agora exercício 6 exercício 6 fala o seguinte cria um tipo de dados algébricos chamado medida que tem os valores os seguintes possíveis valores colegada palmo pé jarda milha derivando a instância padrão de show considere a função converter que recebe uma medida de origem uma medida de destino e um valor qualquer do tipo fracional a função deve interpretar o valor como sendo unidade de origem e retornar esse valor convertido para unidade de destino e ele fala aqui pra gente alguns exemplos né de de conversão e até comenta aqui que palmo pra polegada não tá na wikipedia nessa lista de unidades mas que é a conversão é de 9 né 9 polegadas por palmo então vamos lá vamos implementar esse cara aqui primeiro vamos definir aqui as unidades né então era polegada palmo pé jarda e milha então ele já tá derivando ali o show you read né vou deixar aqui do jeito que tá não tem problema e aí tem a função converter que ele fala o seguinte pra gente o converter vai receber uma medida uma outra medida né então uma unidade de medida né um valor que ele fala tem que ser do tipo fracionário mas ele não fala se é float ou double então vou chamar só de a e devolve esse cara convertido eu tenho que fazer uma restrição em a aqui né senão a pessoa pode passar qualquer coisa pode passar o horário que a gente criou pode passar o período pode passar um string pode passar um boolean o que quiser né então vamos fazer uma restrição aqui nesse tipo o Sado já falou pra gente que é tipo fractional né bom fractional A medida A medida A e A então tá o tipo definido outra coisa que que a gente que ele fala pra gente é que a gente tem que ter de alguma maneira uma um fator de conversão né pra pra esses caras ele dá até a página da wikipedia que fala ali que palmo são 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 nove polegadas coisa e tal né é e a gente precisa fazer isso então vamos lá vamos criar uma tabela de conversão vamos criar aqui uma função chamada fator de conversão a tabela de conversão vai receber uma medida vai devolver uma outra medida desculpa vai receber duas medidas né o D qual medida eu tô indo pra qual medida eu quero ir e qual que é o fator de conversão o fator de conversão aqui vai ser um A né que vai ser do tipo fractional né já que eu tô trabalhando com meus acionários então vou devolver um tipo fractional ok e aí vamos fazer uma tabela aqui usando pattern matching então se eu for de polegada para polegada o fator de conversão é 1 se eu for de polegada para palmo aí o fator de conversão vai ser acho que era 9 né é e por aí vai né então na verdade é o contrário né polegada para palmo vai ser um número quebrado né então vamos fazer o contrário vamos de palmo para polegada aí sim vai ser 9 né que aí sempre vai ser um número inteiro pra gente escrever então de novo aqui o padrãozinho que a gente sempre deixa essas coisas alinhadas então polegada para polegada é 1 palmo para polegada são 9 aí o próximo pé para polegada 1 pé para 1 polegada são 12 depois de pé uma jarda né a jarda para 1 polegada são 36 e depois um final que é a milha milha para polegada que são uma milha você tem acho que isso tem na tabela mas se eu olhar a tabela deixa eu olhar aqui em vez de ficar fazendo a conta de cabeça tá aqui é 63 360 bom tá então eu tenho aqui um fator de conversão de polegada para polegada multiplico por 1 de pau para polegada multiplico por 9 de pé para polegada multiplico por 12 por jarda para polegada para 36 milha para polegada 63 360 e se eu quiser agora converter o fator de conversão de pé para polegada eu teria que implementar então agora todos os pattern maps de todas as combinações todas as combinações ao contrário né agora com os lados invertidos na verdade eu não preciso fazer isso né o que eu posso fazer aqui é uma é algo que acho que vocês ainda não viram ou se viram provavelmente viram não na aula né a gente não fala sobre isso na aula que é o seguinte eu vou misturar o pattern matching com guards então o que eu vou fazer olha se o a unidade de onde eu estou indo para a unidade onde eu estou indo por tal que é o o d é menor do que o para ou seja eu estou indo de de polegada para palma não está aqui né aqui sempre é maior ou igual né polegada maior ou igual a polegada palma maior ou igual a polegada pé maior ou igual a polegada e por aí vai então se onde eu estiver indo para onde eu estiver indo for menor é eu vou simplesmente devolver é o inverso e aí a gente tem aquela função recíproco né que é o recíproco que a gente tinha falado antes vou devolver o inverso do que? do fator de conversão do para p bom eu inverti é eu inverti o o fator de conversão usando o recíproco e inverti a ordem dos parâmetros então por exemplo se eu quiser ir de polegada para palma eu vou pegar o inverso de 9 1 sobre 9 e devolver como resposta para esse cara aqui tá o que ele está reclamando aqui dessa dessa implementação do jeito que está aqui ele está reclamando é que não não está conseguindo achar uma relação de ordem para medida porque eu estou comparando o b e o par isso aqui não é um número isso aqui é polegada palma pé jar de milha como que eu estou comparando se um é menor do que o outro se eu não definir em momento nenhum qual que é maior do que o outro aqui eu não tenho uma função menor para comparar polegada palma pé jar de milha aí nesse momento a gente consegue fazer uma coisa que é meio mágica aqui que é falar deriva automaticamente a instância de ordem para medidas como é que ele faz isso ele pega a ordem que eu defini os construtores e assume bom como o polegada veio antes ele é menor do que palma palma vem antes de pé palma menor do que pé pé vem antes que jarda é menor do que jarda jarda é menor que milha porque veio antes né ele automaticamente cria a implementação de menor para a gente baseado na ordem que a gente definiu os construtores aí ele está reclamando aqui um pouquinho né lembra que a gente viu que o ord ele exige que o tipo antes desse ordem ele seja ek o que ele está reclamando aqui nesse erro é olha não tem nenhuma instância de ek para medida então aqui de novo a gente pode mandar ele derivar o ek para a gente então ele derivou o ek e o ordem automaticamente o ek é só igual a polegada palma só igual a palma pé só igual a pé então a implementação mais trivial que poderia ser feita né e o ordem é baseado na ordem que você define as coisas então agora eu posso fazer isso né eu posso comparar se um é menor do que o outro baseado simplesmente nesse cara que eu defini ele faz isso automaticamente para a gente né tudo bem então eu criei o fator de conversão mas agora bom eu tenho que fazer a conversão propriamente dita né então a minha função converter vai ser converter vou chamar pelas minhas mãos né d e para vai ser vai receber também o valor x que eu quero converter vai ser x vezes vou normalizar tudo para a polegada primeiro né então o fator conversão e e para polegada vezes agora o fator de conversão de polegada para onde eu estou querendo ir fator de conversão de polegada para para então com isso o que eu fiz é eu simplesmente é criei uma tabela de conversão e usei essa conversão para fazer essas contas tá dependendo como vocês fizerem se vocês imprimirem o valor depois de fazer essa conversão os valores podem estar um pouquinho diferentes no final por causa das aproximações ponto flutuante vocês estudam isso em arquitetura de computadores e talvez tenham estudado isso há muito tempo atrás lá em NI ponto flutuante é uma aproximação e por ser uma aproximação a multiplicação a soma elas não são mais associativas ou seja dependendo da ordem que você fizer as somas e dependendo da ordem que você fizer as multiplicações o resultado pode dar um pouquinho diferente ou muito diferente inclusive existe uma área da computação que estuda isso e quando isso acontece de os resultados estarem muito diferentes só porque se muda a ordem de uma soma só porque se muda a ordem de uma soma multiplicação é chamada de instabilidade numérica então tem toda uma área que estuda algoritmos para evitar instabilidades numéricas é um negócio bem bem conhecido e bom bem chato de tomar cuidado quando você não está prestando atenção pode vir te morder o calcanhar e é por isso inclusive que tem quando você está trabalhando com coisas financeiras você não representa dinheiro com números fracionários com float ou com double por quê? porque o número por exemplo um centavo se você for representar em real se você for representar um centavo em float 0,01 que seria um centavo de real isso é uma dízima é uma dízima periódica em binário você não consegue representar um centavo ou dez centavos tanto faz você não consegue representar em binário de maneira exata é uma dízima então você começa a ter problemas de aproximação e aí você vai somando centavos e o número nunca vai bater o número que você queria então em geral quando você está trabalhando com coisas financeiras ou você usa inteiros e usa uma representação que chama ponto fixo que basicamente é o seu número multiplicado por 100 é uma coisa que você estivesse guardando as coisas em centavos não em reais na sua base ou você usa e vários processadores tem suporte para isso números decimais então o Intel tem isso o processador Power da IBM tem isso você consegue usar um número que não é binário que é o número decimal no computador bom divergir um pouquinho ali sobre esse assunto tudo bem esse aqui pessoal passar para o exercício 7 então tá então no exercício 7 a gente tem aqui um exercício musical então considere o tipo de dados algébricos nota cujos possíveis valores são do, ré, mi, fa, sol, la, si considere ainda o tipo de dado algébrico modo grego que tem os valores jônio, dórico, frígio, lídio mixolídeo, óleo e lóquio implemente a função gerar modo que recebe um inteiro um modo que você quer gerar e devolve uma lista de notas os exemplos aqui foram dados por 8 notas mas vocês vão precisar acabar de gerar a escala com tamanho arbitrário configurado pelo primeiro argumento então aqui é quantas notas você quer gerar e aí o offset é determinado pelo por esses valores que a gente vai ter que criar também qual é a escala que você quer trabalhar jônio, dórico, frígio, lídio mixolídeo e por aí vai então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar esses dois ADTs né então vamos lá vamos criar a primeira nota então nota a gente vai ter dó é mi lá sol lá si ele tem o deriving show aqui que já estava aqui definido pra gente e agora tem o modo grego né então tem olha lá jônio, dórico frígio lítio solídeo e óleo e o último eu não lembro faz muito tempo que eu estudei música é o loco beleza driving show aqui já está ali não preciso escrever já está aqui escrito deriving show period muito bem então agora a gente tem uma função gerar modo que tipo dela é ela recebe um inteiro recebe o modo grego e devolve uma lista de notas que a gente quer que a gente quer gerar então aqui eu tenho o n que é o número de notas que eu quero gerar e o modo como é que a gente vai fazer isso n o enunciado não deu nenhuma não deu nenhuma dica de quais são os valores possíveis gente só fala que pode ser qualquer valor então a nossa função ela tem que ser capaz de gerar uma lista de de notas né de tamanho arbitrário pode passar um dois dez mil um milhão e a nossa função tem que conseguir funcionar fazendo isso é mais ainda né é além disso a gente tem que pegar e usar o modo grego o que que é esse modo grego no final das contas ele fala pra gente quantas notas a gente tem que derrubar do início da das notas né da ordem tradicional das notas pra pegar o início da escala né então por exemplo o jone ele começa em dó e vai repetindo já o dórico ele começa do ré ou seja ele derrubou um né o frígio derrubou dois e por aí vai então se eu for olhar é basicamente a ordem que eles aparecem aqui nesse ADT então zero um dois três quatro cinco e seis então a gente poderia criar uma função aqui chamada de offset que se receber o jone devolve zero se receber o dórico devolve um e por aí vai mas a princípio a gente poderia fazer isso ia funcionar pra descobrir qual é o seu set mas a gente não precisa fazer isso e já existe uma classe de tipos pra coisas que são desse jeito notas musicais dias da semana meses do ano cores que você pode comprar um carro enfim quando você tem uma lista de coisas você tem uma enumeração de coisas você tem uma classe de tipos chamada enum e que a gente pode derivar ela automaticamente que permite a gente fazer algumas coisas interessantes que coisas interessantes tem enum a enum permite que a gente faça coisas desse tipo então por exemplo vou derivar aqui a enum também pras notas a gente pode chegar no nosso código a gente já costuma fazer coisas desse tipo 1 até sei lá 10 0 até 10 isso aqui vai me devolver a lista com o número de 0 1, 2 até 10 a gente pode fazer isso também agora com o dó de dó até si ele vai me devolver todas as notas de dó até si ah precisa ser só os extremos não, não precisa eu poderia falar por exemplo todas as notas de fato é si então usando isso de enumeração usando agora também o fato que todo enum tem duas funções que se chamam from enum e outra que se chama to enum o from enum to enum devolve o índice o índice inteiro de alguma coisa nessa nessa enumeração então por exemplo from enum de ré vai me devolver 1 porque o dó é o 0 o ré é o 1 from enum de frígio o frígio está na terceira posição então ele é o índice 2 e por aí vai e o tion enum é o contrário então se falar tion enum de 3 e eu defini que o tipo desse cara aqui é o modo grego ele vai me devolver ali o lídio então 0 1 2 3 então enum tem essas coisas interessantes que a gente vai usar para fazer a nossa implementação primeira coisa a gente precisa gerar um número arbitrário de notas o que eu vou fazer para começar é usar essa função cycle a função cycle dado uma lista então por exemplo deixa eu abrir um terminal aqui para mostrar ela funcionando então se eu fizer cycle de 1 a 3 é eu cycle de 1 né até 3 eu vou só pegar aqui os 100 primeiros desse cara tá o que ele vai fazer ele vai me repetir 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ele vai me devolver uma lista infinita que é a repetição dos elementos da lista que você deu com o parâmetro então o que eu vou fazer no nosso código aqui o que eu vou fazer no nosso código eu vou fazer um cycle de as notas musicais quais são as notas musicais são de dó até si então o que eu tenho aqui eu tenho uma lista infinita de dó ré mi fá sol lá si repetindo sem fim né quantas notas do início dessa lista infinita eu preciso jogar fora para pegar as notas de um do daquele modo grego específico então é aquela função que a gente já viu que é a função drop que joga fora in elementos do início de uma lista então drop quantos elementos eu vou usar o from enum do modo então joga fora quantos elementos dessa lista infinita quantos elementos é isso do modo bom se for o jônio eu jogo fora o zero se for dórico joga um frigio joga dois frigio joga três por aí vai então joga fora tantos elementos dessa lista infinita e aí do que sobrar eu pego n n pode ser um número que for não faz diferença porque essa lista aqui é infinita então eu posso sempre pegar n do início dela porque ela é infinita sempre vai ter elementos suficientes e eu jogo simplesmente fora os elementos iniciais dessa lista então está aqui a implementação boa parte dela saiu automaticamente quando a gente usou essa classe de tipos enum e essa é o grande poder de você começar a abstrair os tipos para as características comuns que eles têm então por exemplo os números os números você pode somar você pode multiplicar os enums você pode listar você pode numerá-los e a partir de uma numeração obtê-los de volta os tipos que são da classe show você consegue transformar em uma representação de string e essa representação de string você consegue transformar no valor daquele tipo de volta usando uma função read e aí os tipos que aceitam a função read fazem parte da classe de tipos read os tipos que podem se transformar em string que fazem parte da classe de tipos show e por aí vai então essa é a a a a grande sacada de você usar esses caras que de certa maneira generalizam o os valores e os tipos dos valores bom feito isso a gente pode tentar rodar os testes aqui né o bole nenhum deles os testes deveriam passar vamos ver tá aí todos os testes passaram tá então com isso a gente termina né a resolução dessa lista só um comentário que aconteceu na semana passada então pra 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 avisá-los né pra evitar qualquer tipo de problema teve gente que fez a lista no no prazo tudo certinho mas aí depois de ver a aula de correção o pessoal tava lá brincando com o código deles e tal e acabou submetendo a versão corrigida no dia seguinte né e aí o monitor falou não peraí tem tem uns casos aqui que tá aparecendo um comite aqui depois da aula qual que eu devo considerar eu falei não note que são a correção a submissão que alguns desses alunos fez foi justamente a correção que eu fiz né então ficou claro que foi o aluno mandando o negócio depois do prazo não porque ele fez depois do prazo mas porque ele estava só brincando com a correção então podem continuar usando o seu repositório mas só comitem as coisas somendo as coisas com o repositório amanhã né porque aí já tá fora dos prazos de entrega com a casa ou não aí se pode fazer o que quiser com o repositório a gente vai ter tido a cópia dele mas só pra evitar esse tipo de confusão na hora da correção tá legal então eu vou parar a gravação aqui porque tem gente que fica mais à vontade fazendo a pergunta sem gravar né então a aula de hoje era isso vou parar a aula de hoje Obrigado.